Eu peço desculpa e não aguento. Olha, se tu não fizeste esse comentário, a mim jamais me passaria que não tenha esse pensamento. Mas eu lembrei-me, mas tentei disfarçar. Diz. Mas então, o propósito de comida, sem dedo apontado... O propósito de comida, como é que está a tua filha? A propósito de comida, há aí uma história que também mete frango, como a do Maserati, que é do ragu de frango, que foi a iniciação do Herman na gastronomia e na culinária. Eu fui viver sozinho para um apartamento. E na altura eu namorava com uma rapariga que morreu há muito pouco tempo com uma embolia cerebral, a Gabi, que não sabia fazer nada. Estava. Nem encher um copo de água. É a pessoa mais preguiçosa, mais deliciosamente preguiçosa que eu vivi até hoje. Sentava-se e dizia, estou com cedo. Então vai buscar água, filha. Não sou capaz. Tinha de eu ir buscar um copo de água. Enfim. E então ninguém cozinhava ali, percebes? E nós cansámos de comer pão e sandes e sandes e pão e já não podia deitar. Eu também não havia dinheiro para ir comer fora. Então fui à casa dos meus pais e ganhei-lhes um livro, que era o que estava mais à mão, para a casa espanhola, que se chamava Doce Métias de Cofina. E a primeira receita que fiz chamava-se ragu de frango, que era facílimo, era de um tabuleiro, bocados de frango, não sei o que é o gozo, o azeite, um bocadinho de gozo, vai ao forno e está feito. Correu-me tão bem, que passei a servir ragu de frango a toda a gente, a toda hora. Ao princípio correu bem. Os meus amigos vinham e tal, hum, isto está uma delícia e tal. Da segunda vez, hum, sim, está agradável, está agradável. Terceira vez, ah, isto é a mesma coisa das outras vezes. Ah, não, aparentemente, mas eu dou-lhe sempre um toque, dou-lhe sempre um toque. Comecei a desconfiar-me quando já ninguém vinha almoçar comigo, nem jantar, nem quem vinha. Quero ir jantar lá a casa, ah, não podemos, não podemos. Porquê? Não sei. Talvez, não sei. Não podemos. Ninguém podia. Às tantas, comecei eu próprio a ficar enjoado do meu próprio ragu de frango. Acho que então os frangos estavam enjoados, mas foi o meu primeiro cozinhado. Quem diria que depois deu o cozinheiro que deu, enfim. Meu Deus, bem, dois minutos e meio para puxar o passe a tempo. Estou sempre a tentar ler o relógio da vez, dois minutos e meio para puxar o nosso passe a tempo. Ainda pode margar o nosso número de telefone, porque ainda pode e deve se não quiser que este dinheiro fique aqui, porque aqui também não fica a fazer nada. Os 6.900 euros ficam bem aí na sua boca. 760, 6, 760. Nosso número de telefone pode ir marcar-me várias vezes. Se estimulaste-as agora está tudo perdido. 760, 760, 760, 760. Já nem dizem isto como deve ser. Eu não sei o que é que tu nos fizeste. Muito bem, muito bem. Porque elas costumam estar um bocadinho mais concentradas, mas tudo foi o fim aqui da picada. Portanto, este é então o nosso número de telefone. Atenção ao relógio, ainda temos dois minutos e muito dinheiro para dar. Espero eu que este dinheiro vá para as suas mãos. 760, 760. 860, 760. Então, fujo assim. Depois, falemos de uma coisa menos boa, mas se calhar esta distância tu já não avalias como menos boa, porque eu acho que, enfim, tudo serve como aprendizagem, que foi a primeira vez que tu foste vítima de censura, não é? Eu acho que já te contei o episódio, da forma como eu vivi esse episódio na altura que eu era adolescente. Nunca te contei. Não. Não. Eu estava na escola secundária, creio que no sétimo ano ou oitavo, já não me lembro muito bem, quando estava no ar o programa, e na segunda-feira o nosso tema era os skets todos que nós tínhamos visto na véspera. De repente o programa sai do ar e no dia a seguir era uma indignação. Eu vivia no Barreiro, malta muito ativa, como tu sabes, e o que é que já estávamos a combinar? Irmos todos para uma manifestação em Lisboa para repor o programa. Nunca te contei isto. Não me vejo com certeza já da mesma maneira que viste na altura. Deve ter sido um abanão. Quer dizer, de repente censura naquela altura, não poder dizer o que se quer num programa. Como é que tu agora olhas para isto? Eu jamais, hoje em dia, jamais iria conduzir aquilo como conduzir na altura, não é? Porque naquela altura, já eu estava extraordinariamente cansado, porque era um autor solitário. Portanto, aquilo é quase como tu com a tua filha. Quer dizer, te matas pela tua filha. E eu, às tantas, o programa é a minha criação. Portanto, não lhe façam mal. Que eu passe-me na cabeça. Portanto, se te fizessem mal à tua filha, tu exageravas, se calhar, na reação. E eu também exagerei na minha reação, o que eu vou depois a um desfecho menos agradável da situação. Hoje em dia teria, obviamente, negociado, que é uma coisa ótima. A grande diferença que temos dos animais é falar uns com os outros e negociar. Por outro lado, foi muito interessante porque foi tão intenso na altura. Eu lembro que no dia a seguir à suspensão, a Assembleia da República ia discutir uma coisa tão importante quanto o imposto único. Que tiveram de utilizar para o dia seguinte, porque durante as três horas se discutiu-se a suspensão do programa. Foi engraçado isso. É aí que nós queríamos. Nós íamos para Lisboa para irmos para a porta da Assembleia da República. E houve uma clivagem, evidentemente, de esquerda-direita, onde a grande discussão era que não tinham nada que calar a liberdade ou um programa daqueles. Foi uma coisa muito curiosa. Foi muito forte. E houve muita gente que se portou muito bem. Muito bem. Que teve muita coragem. Eu lembro-me do Joaquim Letria, que foi fantástico, que era presidente do Sindicato na altura. E um deputado do PSD que saiu fora do baralho e que defendeu alguns incidentes, chamado Dias Loureiro. É engraçado também ter essa memória. E outras pessoas que se portaram alinamento. E depois, no final, acabou tudo em bem. E houve uma manifestação no Porto. Nós temos uma fotografia disso. É, com os cartazes e tal. Foi muito engraçado. Hoje em dia é impensável. Porque hoje em dia nada é muito importante, se reparares. Até um Benfica Porto tem a duração de umas horas no dia seguinte até a hora de almoço. Mas é que é bom. É tudo indiferente. É tudo fácil. Tu podes trazer aqui ao teu programa o caso mais extraordinário e impressionante. As pessoas vêm, a conversa dura até a hora de jantar. Depois já aconteceu outra coisa. É tudo muito voraz, não é? No dia a seguir já passou. É tudo extraordinariamente rápido. Portanto, eu acho que essa época não volta. A época da gente fazer a conversa central ser um programa de humor é uma coisa impensável hoje em dia. Mas é que era a conversa sempre à segunda-feira. Sempre. Hoje em dia é impensável. Portanto, eu ainda tive a felicidade de viver essa época, o que é extraordinário. Depois há um outro aspecto que eu também gostava que tu tocasses nele, até porque muito se escreveu ao longo destes anos sobre as coisas que tu tinhas, que não tinhas, a forma como tu usavas ou não usavas o dinheiro que tu ganhavas do teu trabalho e tu dizes neste livro com toda a clareza que o que tens é fruto do teu trabalhinho, do teu suor, das muitas horas dedicadas à tua profissão e, portanto, ninguém tem nada a ver com isso. Tinhas esta necessidade de uma vez por todas as pessoas se preocuparem com aquilo que é importante na vida delas? Não. Há uma altura, eu quando comecei na minha profissão, ainda prevalecia aquela frase que é guardem as pratas, veem os cómicos. Ou seja, os artistas eram sinónimo de pobreza, de indigência, de coitaditos, coitadinhos, com uma única exceção à Amália. Havia a Amália, que era a rainha, amiga de uma certa classe, todo o resto era nivelado por baixo. E eu achei, por uma vez, que gostava de fazer com que as coisas ficassem na horizontal. Como o Vanontino fez na moda. O Vanontino foi, talvez, o primeiro criador que ficou de igual para igual com os clientes. Mandava o seu avião buscar a cliente até ao seu palácio. Provava e mandava por a cliente lá, a Paris. E eu achei que, a certa altura, apareceu-me sofisticar nesse aspecto e mostrar, nós também, se for preciso, também fazemos festas. E também podemos ter carros em condições, não são só os futebolistas e os empresários. E, portanto, tive uma fase em que exagerei um bocadinho, com um tom provocatório até. Hoje em dia, seria incapaz. E, portanto, temos de ter algum pudor e respeitar o extraordinário sofrimento, muitas vezes silencioso, de pessoas que, à nossa volta, estão a dar, a fazer o possível e o impossível para manterem a sua dignidade. A sobreviver. A sobreviver. António, à medida que tu ias escrevendo este livro, era-te óbvio estas alterações? Porque o Herman fala sempre destes antes e depois, antes e depois, não é? Ou seja, aquilo que já foi em relação a uma determinada coisa, aquilo que ele é, humildemente reconhece algumas coisas em que ele mudou, passou a ter uma perspectiva diferente, e às vezes não é esta humildade. Tu foste sentindo o crescimento do próprio Herman no livro? Sim, sim, sinto isso. Mas também senti, antes de escrever o livro, à medida que o fui conhecendo. E falámos concretamente sobre essas, aquilo a que ele chama Faz Rolex, do mestre, que era impensável hoje, porque eu sei que ele é uma pessoa que respeita os outros, sobretudo, ou melhor, que à partida toda a gente merece respeito. Claro, exatamente. Pois há alguns que fazem coisas... Isso eu nunca aprendi, mas... ...que levam a perder. Essa faz Rolex é de chorar a rir. Mas é muito cómica, porque lembras-te do Marco Paulo ter uma piscina? Sim. Que foi, veio nas revistas todas. Eu já sou um bocadinho antiga, já me vou lembrando da coisa, não? Era isso. Embora tenha essa idade para ser minha filha. Eu tenho sido o primeiro artista a ter, hoje em dia, o Rolex, na escala dos relógios, é um Fiat 600, porque há coisas extraordinárias de relógios para ir para ir em cima. Na altura, não. Mas é o símbolo. Já não é, para vocês que não se dedicam aos relógios, senão... Que são os outros Swords. Pois. Não, acho que é tempo mais chique ter um Swords hoje em dia. Mas, enfim. Eu consegui finalmente ter o primeiro Rolexador. A primeira vez que eu vi um no Pulso foi do presidente da televisão, Manoel João da Palma Carlos. Foi uma reunião, estava a fazer o Herman Nias, em 85, ele recebeu-me. E eu fico... Vamos fechar, Herman, sim. E então, quando não tive um, não descansei. Quando comprei um, teria as fotografias todas assim. Não há uma fotografia que eu não tenho já assim. Uma. Tipo, olha, comprei, finalmente. É como as mulheres, algumas quando compram determinados anéis, dizem que têm sempre uma dor de cabeça aqui. É a mesma coisa. Bem, tu querias que o livro saísse daqui a 20 anos, de verdade é que ele vai ser lançado no dia 18, portanto, no Corte Inglês, certo? Sim, certo. No Corte Inglês, no dia 18. Às 6 e meia. Às 6 e meia de tarde. Fica aqui então um assustão para os nossos espectadores. Apresentado por Mestre Carlos do Carmo. Exatamente, ali está ele a dar o seu melhor, aliás, como sempre e com a simples... Bem, ele é um bom comunicador, só para o ouvir, eu acho que a pessoa já vale a pena. Já vale a pena para o ouvir. Mas eu queria dar aos dois os parabéns por este livro. Dizer que me fizeram muito boa companhia este fim de semana. Desejo-te as maiores felicidades. Gosto sempre de te rever e de te sentir agora bastante mais próxima, apesar de estares no canal ao lado. E António, muito obrigada por teres vindo também. Obrigado. Muitas felicidades. Obrigado aos dois. Obrigado. Um grande aplauso. Deixar aqui. Bom, e agora vamos então para as nossas estrelinhas da Tarman. Antes de faltar o tempo.